Você lembra do estádio aquático onde foram disputadas as provas de natação dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016? Hoje a Prefeitura do Rio anunciou que parte da estrutura do estádio vai ser aproveitada pelo Bangu Atlético Clube. O anúncio da doação foi feito em Bangu pelo prefeito Eduardo Paes e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlo Caiado, da secretária de infraestrutura Jéssica Traíri e do presidente do Bangu Atlético Clube Jorge Lira. O clube da Zona Oeste da cidade vai receber as fachadas do estádio aquático, a cobertura e parte da estrutura das arquibancadas. O material será aproveitado na sede social do clube e no estádio Moça Bonita, onde o Bangu tem o mando de campo das partidas de futebol. A gente não queria nenhum estádio que ficasse como um elefante branco. Então o handball e o aquático foram feitos para isso. O handball está se transformando em quatro escolas da Prefeitura, que já estão em obras, todas aqui na Zona Oeste. E o aquático a gente está fazendo isso, dando uma parte aqui para o Bangu, uma parte para o português, ou seja, reaproveitando tudo. É o que ela chamou de arquitetura nômade. Não é como se fosse um lego, a gente montou tudo como se fosse um lego para depois ser desmontado e utilizado. A retirada desse material será feita por parte do Bangu. Ele vai trazer isso para cá, vai utilizar como cobertura de arquibancada, cobertura de estacionamento. Vai aumentar não só aqui no Estádio Moça Bonita, como na sede do Bangu também. Aumentar arquibancada, fazer cobertura de estacionamento lá. Então é mais uma etapa sendo cumprida do legado limpo. Hoje nós temos que agradecer a Vossa Excelência essa doação e a possibilidade de nós começarmos a reestruturar o nosso estádio. A escola de samba Linz Imperial também vai receber parte das estruturas do estádio aquático dos Jogos de 2016. A agremiação solicitou à Prefeitura do Rio a doação de materiais isolantes acústicos para atender as obras de correção de vazamento de som na sede da escola, no bairro de Linz Vasconcelos. A agremiação solicitou à Prefeitura do Rio a doação de materiais isolantes acústicos.